Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e eu resolvi tirar umas, arrumar o guarda para todos os meninos e tirar umas roupas de frio que eles não usam mais, então era uma bagunça, eu arrumei esse lado aqui nas roupas de frio, que serve ainda, apertaria mas serve, e eu coloquei a jaquetinha deles da escola, tanto as novas como as do ano passado e aqui esses masquetes, coloquei aqui para abrir espaço, então tá bem apertadinha mas deu certo, vou arrumar aqui em cima também, que tá assim, arrumei assim, já tô tirando um short e vou mostrar para vocês o que eu comprei para eles usar no Natal e no Ano Novo de roupa, eu só tô tirando aqui ó, tá misturado, vou ver o que serve para abrir espaço, porque Natal sempre a gente, eles ganham né, a gente compra, e se não não abre espaço para mim colocar, meninos tem muito short, Jesus, ai ai, tirei aqui ó, ó aqui em cima da cama, isso é tudo short e tem umas calças que tava aqui aleatórias, porque não coube aqui em cima, eu vou mostrar para vocês esse lado que eu já arrumei, ali em cima, roupa de frio ó, só tem isso, atrás é umas calças, blusa de frio só tem essa, de usar em casa viu, ó tem, acho que tem duas para, uma duas, três para cada, esse aqui é de capuz e essas duas aquelas de golinha, e aqui é da escola, tem umas lá atrás de escola, e umas calças aqui, e essa aqui é mais calça, atrás também é umas jeans de sair, jeans e embaixo tem uma de sair, só, eu tenho que comprar roupa, um pouco de frio para eles, é, que eles só tem essa, e essas daqui é claro, mas essas daqui são muito, muito quente, tem que estar agiando para poder usar essas daqui ó, e tem umas lã aqui, tem essa daqui que eu gosto de recordação, que eles tinha, acho que vocês nem chegaram a ver, talvez tenham visto, uma de cada cor, eles ganharam uma azul, uma verde e uma marrom escuro, é, esse aqui é um amigo do, da minha sogra, que trouxe do Chile, ele já faleceu, covid, ele perdeu para o covid, naquela época de covid, naquela época de pandemia, ele já se foi, e eu quero guardar de recordação, não serve mais neles não, mas eu não guardei nada deles de recordação, de roupinha de neném, sabe? Eu tô trabalhado ó, vou ter que dar uma daqui que tá, tem que passar um, um papo a bolinha, para tirar essas bolinhas, para depois eu guardar, é muito bonitinho, eles usaram pouco, porque o frio quando vinha, não dava tempo ele usar, eita, agora caiu tudo ó, aí, linda né? Uma de cada cor, aí essa daqui eu vou guardar de recordação, até quando Deus quiser, não sei, para os netos, se tiver neto, essas coisas do tipo, eu vou guardar, se não tiver neto, eu vou guardar até, meu último dia, na terra, aí quem quiser jogar fora no final, mas eu vou tentar guardar elas, porque todo mundo guarda alguma coisa, né? Guarda uma roupinha, até um umbigo que caiu, eu não guardei nada, só isso aqui, e um cobertorzinho aqui, esse cobertorzinho branquinho aqui, que era da Isadora, que eu guardei, acho que isso aí também eu vou guardar, que era da Isadora e serviu para os três, mas todo mundo usou, então, onde é que eu estava? Aqui desse lado, aqui eu não mexi, porque aqui é tudo roupa nova que serve, as roupas novas deles, tem umas faltando aqui, que está para lavar, que eu posso caber de vazio, e aqui eu deixei, olha quanto eu tirei, não sobrou nada aqui, praticamente, para trigêmeos é pouco, né? Roupa de ficar em casa, ó, então eu tirei tudo aqui, umas fantasias, tirei tudo, já deixei assim, porque o Denis, eles vão estar de férias, e aí o Denis já tira, já pega aqui do jeito que está, então só sobrou isso. Aqui embaixo, regata, também tirei a regata, só sobrou isso, regatinha, sabe? De manga curta, só sobrou essa, calça, e mais uma aqui, aleatório, e as, as, camisa de escola está aqui, e lá no fundo tem um outro monte, então, já está organizadinho, pronto, aqui eu tenho que arrumar direito, lá em cima já está arrumado, e tem isso aqui para me arrumar, de calça. Então, eu vou mostrar primeiro, antes que eu comece, aí tem um, tem um caseaquinho, um deles era menorzinho, que eu achei no meio da, do short, deve ter caído. É, eu vou mostrar para vocês, ah não, tem três camisetas que eu tenho que pendurar, aquela camiseta que eu penduro para diferenciar do, o dele, sabe? Para ele não pegar e pôr qualquer roupa neles, aí eu deixo essas verdinhas aqui, elas são melhorzinhas, eu gosto dela bastante, dessas verdes, verde militar, né? Não, vem palmeira, palmeiras, aí, eles estão brigando lá fora, o dele se lava na louça, e eu estou morrendo de fome. Ai, vou guardar essa daqui, não cabide. Pronto, está meio apertadinho. Pronto, antes de eu começar a mexer aqui, no short, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei pelos Ano Natal, onde eu vou comprar mais umas camisetas, mas eu tive que comprar pelo menos as primeiras. Por Ano Novo, por Ano Novo, eu comprei esse short, ó, ele é begezinho, tamanho 8, ele tem 5, né? Tamanho 8, bonitinho, né, gente? Três, esse aqui é por Ano Novo, com a blusa que eu vou pegar aqui, a blusa que eu comprei na Marisa, o short não, a blusa vai ser essa daqui, olha que bonitinha, comprei na Marisa, gente, ó, ela é com a listirinha azul marinho e preta? Está com cara de preta, e foi baratinho, quer dizer, baratinho porque uma polo dessa daqui em outras lojas dá acima de 60, e essa foi esse preço, aqui, ó, foi, equipe, R$ 39,90, muito bonitinha para usar no Ano Novo, junto com esse short, acho que fica legal, né? E, por Natal, mas é uma opção, ui, está com uma mancha aqui, veio com uma mancha aqui, e por Natal tem essa opção aqui, esse shortzinho que está amassado, é verde militar, ó, agora, agora acentuou a cor aí, ó, é um verdinho bonitinho, verde militar, um para cada, e a camiseta eu peguei essa, camisetinha básica, bem básica mesmo, ó, ela é um verde azulado, sabe, tipo um verde, não sei explicar esse verde, é um verde engraçado, é um verde meio azulado, e esse aqui foi R$ 29,00, eu amei também esse aqui, foi R$ 29,00, R$ 30,00, né? Ela tem um bolsinho, eu gosto dessas camisetinhas básicas, assim, com esse shortzinho aqui, eu acho que vai dar certo, Natal é vermelho ou é verde, né? Então, praticamente, foi isso que eu comprei para eles, ainda, aí, para mim, e, por Deus, a gente não comprou ainda, porque, Natal, a gente vai passar com a minha família na chácara que eles alugaram, e o Ano Novo eu vou, vou para, vou viajar, talvez, para Marília, divisa com, bem próximo de, do Paraná, então, acho que a gente vai para lá, mas, aí, então, foi isso que eu comprei para eles, que eu já vou empendurar ali, para tirar da frente do saco, fica o saco atrapalhando, e eu estou morrendo de fome, e estou aqui gravando para vocês, e depois eu venho aqui arrumando esse short, tem muito short, pessoal, aqui, estou sempre tripé, mas, em cima do guarda, só tem tranqueira, tem alguns que eu vou tirar para doar, mas é tudo short grandão, para as pequenas, é bem grandão, olha, também desse, mas, é tudo aleatório, sabe, tem bastante short que a gente ganha, de uma criança só, e tem vários modelos, ó, dá uma encrenca danada na hora de colocar, mas a gente tenta convencer eles, tem uns short jeans que não servem mais, igual isso, tem um monte de short jeans, cada um, short jeans tem bastante, não sei onde é que está nesse meio, que tem um, olha o tamanhozinho desse, esse pé, olha o tamanho, e é tamanho, cadê a etiqueta desse trem? Ah, está aqui, vixi Maria, também quatro, por isso, eu também, também quatro aninhos eu ia dar aqueles shortzinhos apertadinhos, sabe, acho que eles nunca vestiam, porque apertavam o joelho deles, eu usei poucas vezes, vou tirar, também isso aqui para doar, tem bastante coisa para doar, e o que serve isso? Sei lá, São cachecolos, ó pessoal, eu tirei essa sacola cheinha de roupa, muita regata também, aqui não servia, bastante, calça, mais umas aqui, e arrumei a parte do short, tinha bastante, aqui atrás eu botei os mais novos, os novos, os mais novos, short de tectel, eu não tinha, estou pronto para o trabalho, tudo para a visão gravata, isso é um cachecol menino, não, eu não gosto que brinque com isso aí, filho, é perigoso, vamos pôr aqui para doar, isso é perigoso, você pode colocar no pescoço, e os meninos puxar, e se machucar, coloca aqui, vá, dá a sacola para doar, assim, isso, não gosto dessa brincadeira, põe dentro do saquinho, por favor, a gente vai doar para um amiguinho, não senhor, mamãe está falando sério, põe aqui, vai, não filho, o nosso favorito, favorito, que mentira, isso aí estava jogado, você nem olha, a gente pode fazer uma coisa, a gente pode encher, esse negócio, e fazer tipo, uma cobra de girafa, que tal, porque assim vazio, não está, ele tem um buraco, dá para a gente encher, e fazer uma cobra, que tal, colocar enchimento, não, não vai cortar o pobre da girafa, é um pescoço de girafa, a gente pode fazer, um cachorro, cachorro não, alguma coisa, uma coisa deitada, e depois, boa ideia, eu vou, depois a mamãe, enche para vocês, isso daqui já estava inchado, não estava inchado, não é inchado, é cheio, é cheio, isso, é um cachecô, parece assim, vai se desenhar, só um, eu não quero doar, tá bom então, você não quer doar, a mamãe vai colocar, enchimento dentro, e você, e você, e você, brinca como se fosse, uma pescoção de girafa, pode ser? Pode ser, eu vou, como que isso daqui, é um pescoção de girafa, e depois, e depois a gente vai, vai, vai arrumar um, um quarto, deixa a bagunça ficar aqui, só para, vai arrumar um quarto, a bagunça, vou começar a juntar essas coisas, mas eu estou fazendo almoço ainda, você acredita? Vou, filho, eu, oi, eu fiz aqui, refogado de depolho, só no, só no azeite, e no alho, um franguinho, fritinho aqui para os meninos, arroz com milho, estou cozinhando uma beterraba aqui, e aqui tem duas, duas, sobre, sobre coxa, já está no ponto, vou esperar a beterraba, cozinhar, para não fazer uma salada, já levei, arrumei a louça, eu não posso mostrar, minha irmã é legal, mas ele está sem camisa, peraí, eita, hum, legal, deixa eu ver, mostra para a mamãe, mostra para o pessoal, pai, dá licença, papai, você está sem camisa, é, você vestiu o cara de vassoura? sim, tinha fã de vassoura, é, filho, parece, parece, olha aí, dá para se machucar, é macio, isso aí, quentinho, não, é melhor a gente ir encher, e fazer uma girafa grande, sabe, tipo, a gente tem que assaltar, a garraja, você gosta de assaltar, a garraja, a garraja vai ficar bem coxa, aí eu vou amarrar ele, machucar a mão, não sopra não, filho, a gente vai sopar, ele mostra o que? ele mostra o que? ele mostra o que? ele mostra o que? o que você quer mostrar para a mamãe? ah, eu vou fazer o pedal, peraí papai, tu tá pelada, o que tu quer mostrar? não, para baixo, para baixo, ah, pessoal, ele quer mostrar o que? é isso aqui, ou a bagunça que você deixou lá? não, aqui, então mostra aí, o que é essas coisas? mostra aqui para o pessoal, peraí, ele vai mostrar, então pega na mão, pega na mão para a mamãe ver, não pisa não, filho, pega lá, o que é um frot, o que é um frot, esse é um monstro? é, ele é um monstro, ele é um monstro, ele é um monstro bem diante, ele é um monstro, eita, eita, filho, desculpa, tá bom, essa aqui chama, fica do irmão, isso que eu gosto, mas eu trouxe o meu irmão, eu trouxe o meu irmão, eu trouxe o meu irmão, eita, é sério? é sério, ó, vim, e aquilo ali, é o que? olha, ele é misturado, o que é isso? não, peraí, você tem que explicar, essa pessoa não sabe, olha, o que é isso? essa aqui é a perna dele, é o meu bicha, essa aqui, essa aqui é o negócio verde, é o negócio, é o negócio, não chata, essa aqui é o negócio preto, deixa eu limpar a câmera, não chata, não chata dele, não presta a tua camisa aí, deixa eu limpar aqui a câmera, hum, agora sim, essa aqui é o vermelho, que estava em cima no corpo, é? o que mais? essa aqui, é o verde, em cima, na perna, em cima, e olha isso, no cachecão, e essa aqui, é o verde também, é o verde também? ele está metorado na vaga, sério? é sério, nossa, cadê a Álvaro, mostra o outro, o que é isso aí, que caiu na perna? o que é isso? é um mau, o que é um mau? o mau, ele é bem maluco, o nome dele é mau? o frato, ele é muito, ele metorado ele, o nome dele é mau? sim, nossa, que horror, o frato, ele é, ele é, ele é, ele é mentorado, é? é? é muito maluco, sério, cadê tu? a cabeça no dinossauro, é assim, cadê? essa aqui, a cabeça no dinossauro, sério? essa aqui, a vovó Teresa, a vovó Teresa? e essa aqui? vem pra vovó, e a vovó Teresa? aqui, ela está vendo, filho, um tique, ele deu pausa, apertou o dedo, ele deu pausa, e não sabia, não sabia, não sabia, não sabia, não sabia, isso aqui, esse aí, como é que chama isso aí? é o cachecol, isso é um cachecol? é, cachecol, cachecol é do que de metal, isso é um cachecol? é, mas cachecol é, Danilo, é sério, não é pra pôr no pescoço, não, eu estou limpando, ele está quente, está muito, então me dá, vamos aguardar, é muito legal, é o cachecol, é um robô, quer ver, ele abre assim, é, cadê a laica? cadê a laiquinha? ela não veio hoje aqui? eu pensei que era mais de 3 horas, não é nem 3 horas, ela vai levar lá na rua? é, mas a cabeça é bem grandona, é, é, é filho, aquele velho, é um moncão, nossa, que monstro mais maluco, ele, ele, ele mexe o braço dele, ele mexe a perna dele, ele mexe o negócio, aquele, 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 ele, 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 ele está rodando, ele, está, está girando, está girando, está girando, está durando, então deixa eu cozinhar, voltei, agora vamos, vou arrumar, aqui as toalhas deles, aí, aí, não acaba, gente, não acaba, de arrumar guarda roupa, parece que nunca tem, nunca tem fim, aí, aquele lençol de beço, aqui, eu doei tanto, lençol de beço, e no final ainda aparece isso, oi, olha, eu estou, olha, eu estou com o cobertor aqui em cima, é, vou dobrar tudo bonitinho, para esconder aqui, na minha mão, na minha mão, bagunça, afimária, Daniel, o que é isso aí? Não põe no pescoço não, mamãe, já falou? Olha isso, é um cachecão, é, tu fica me enrolando, mas eu estava fazendo assim, estava muito quente, uhum, a bola aqui, a bola, a bola, vim, tem material aqui, para me guardar, eita, lasqueira, tem umas toalhas aqui, que eu não saio mais nele, não, são bem pequenininhas, sabe, olha, o tamanho dessa, vixe, aqui no fundo, tem um mini toalha, olha, aquelas, 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 que eles ganharam, quando eles nasceram, eu não vou nem tirar daqui, para dobrar de uma arrumadinha, eu vou, dobrar esse daqui, para ficar mais fácil, deixa eu pôr vocês aqui dentro do guarda-roupa, eu vou comprar um tripé, ver a vergonha não, ver a vergonha, eu vou comprar um tripé, eitê, deixa eu ver, esse aqui dá, olha, esse aqui é uma toalha, muito pequenininha, deixa eu tirar para doar, esse daqui não, esse aqui a gente usa, está quente o que, filho? meu, o meu pescoço, então não põe o cachecol no pescoço, né, não, 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 eu, 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 assim, assim, tem os mini toalha que eu nem lembrava, aquelas pequenininhas de bebê, sabe, que está ali para doar, acho que eu deixei, um, que eu deixei, dois, três, e vai, olha outra pequenininha aqui, tudo uma surradinha, velhinha, vou pegar essa beterraba, essa aqui é bonitinha, mas está bem, bem acabadinha, eu, vou pôr ali, para doar também, olha mais uma aqui, essa aqui é bem fininha, uma amarelinha, daquelas bem baratinhas, eu lembro que eles ganharam, três, uma de cada cor, era uma branca, uma verde e uma amarela, eu fui doando, doando, fiquei, terminou ficando com essa daqui, bem, bem simplesinha, mas eu rego sozinha, doar de banho, grande, estou, olha aqui, estou, essa aqui é toalha normal, uma de praia, essa uma de praia, essa uma de praia, eu vou, eu vou deixar, mais fácil essa daqui, fazer a mala do natal, se não, chega, um dia fica aquela bagunça, aí é mais fácil, de tirar a segunda, deixar uma arrumadinha, deixa eu arrumar aqui, pessoal, esse vídeo vai ficar muito grande, depois eu mostro para vocês, o antes e o depois, o antes e o depois, é, o antes você já viu, minha bagunça que estava, essa aqui, é três igual, tem essa também, de brisnossauro, de praia também, de piscina praia, essa aqui é tão bonita, eu acho tão bonita essa, quando a Beterraba com a minha mão, você me avisa, pra eu comer, pra gente comer, pronto, eu pessoal, eu terminei, tô aqui ainda arrumando umas coisas, sensação de limpeza, eu tenho um chapéu, ó, sensação de, de, de limpeza, é isso aqui, tudo, tudo, eles tem mais short, de que, de camiseta, fiz aqui, a parte do, de cima, olha, ficou bonitinho, né, toalha, estou com seis toalhas lavando, uma, não, uma tá usando, e outra, e outra tá na máquina, uma já tá usando, tá limpe durada, ó, sensação de arrumação, gente, ó, pronto, agora tá tudo organizado, se da frente é, do dia a dia, eles podem pegar, e de trás, dessa, dessa, dessa camada de trás também, porque é de, de, é, é, tá tudo, ó, roupa de casa, tá escrito aqui, roupa de casa, então, não, não tá escrito roupa de casa, tá escrito uso, usar em casa, isso aqui é, pra usar em casa, essa, essa fileira, e essa do meio, tirei bastante, agora, acho que eu, que eu acabei, aí tirei umas, essas aqui, ó, mais uma, uma toalha, vou colocar nessa sacola, e achei mais um, um pano de peço, sempre tá ficando uma coisa, pronto, parece pouco, mas é bastante, essa sacola grande, do, do, da Marisa, que a gente está tirando, a beterraba, colocou na pressão, cor arrumadinha, gente, é, ó, que sensação boa, tava precisando, pra arrumar, mas é como é, eu sou eu que mexo, tinha o que, tinha um tempo já, que eu não, que eu não organizo, tiro roupa, não serve, agora, todas, roupa serve, esse lado aqui, escola, até o final, esse guardaope é bem comprido, até o final, aqui, duas, camada de trás, e a roupa, é calça jeans, deles, calça jeans, eu coloquei uns boné aqui, ó, deles, mas aqui vai sair, e esse aqui, como eu mostrei pra vocês, aqui tá misturado, polo, 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 tem umas polo pra tirar também, essa daqui, essas cinza e essa, só que eu já tô ficando cansada, eu sei que essas daqui, é pra doar, essas daqui, é bem pequenininha, ó o tamanho disso, não sei porquê, acho que eu parei de usar, e não vi, ó, o tamanho desse aqui, parece grande, olhando assim, mas é, tamanho 3, a gente tá com 5, usava porque polozinha, mesmo pequenininha, ainda a gente usa, né, porque é bonitinho, fica baby lookzinha, e pronto, as gavetas, eu já tinha arrumado naquele dia, meia, vocês, cueca, eu tinha arrumado naquele dia, lembra com vocês, arrumado as cueca, e tinha arrumado, as roupas de, de, de frio, de banco comprida, roupa de frio não, banco comprida, aí embaixo é pano, pano de, não, é roupa de frio, frio sabe, pijama de frio, aqueles bem quentes, eu vou, terminar aqui, e a gente vai almoçar, eu tô com muita fome, pôs chapéu aqui, que a gente vai levar, pra, pra chácara, então, tô já deixando, arrumado aqui, é isso, tem que tirar as malas, lá de cima, tem mala, tem um colchão, que eu tenho que levar, colchão de ar, pronto, pessoal, uf, que, que belezinha, hein, que belezinha, tinha arrumado, meu guarda-roupa naquele dia, lembra, quem tava aqui, que tava aqui comigo, ficou, tinha arrumado, meu guarda-roupa, meu guarda-roupa, tá lindo, maravilhoso, e dos meninos também, pronto, final do ano, com tudo, arrumado, agora eu vou arrumar, essa cama, que tá simplesmente, assim, ó, forrar, o edredom tá ali, ó, no chão, vou, deixa eu forrar essa cama, peraí, botar vocês a, aqui, Um sorriso que te faz crescer, que realmente dá alegria de viver, Mostre ao mundo, como pode ser feliz, sorrir, faz parar o medo de perder, yeah, e você, tá, uma pro Daninho, vai, pronto, de novo, vai, Acabou, Dourado E uma por Pronto, tá dividido Tá bom, então tá dividido, né? Muito bem, agora vamos colocar no cofrinho Peraí que o papai vai pegar, tá bom? Ficou contente? Ficou contente, Deninho? Ficou contente, Alvinho? Ficou contente, Alvinho? Ficou contente, Deninho? Tá bom, então Então tá, vamos agora botar no cofre Esse aqui é o diferente Tá bom, então E essa aqui é dourada de flores, hein? Essa aqui é dourada, dele é blanco Tá bom, então Então tá Essa é preta